Fala galera, hoje são 23 de janeiro, agora são 3 e pouco da tarde, esse aqui é meu boneco de neve, primeiro Iceman que eu fiz, ficou chiquíssimo, tem até o casaquinho da Bear, coletinho, cabelo arrepiado, ó, luvinha, o cara tá perfeito. Cheguei hoje, ai, tá chovendo, eu encontrei esses dois antes, esse que ficou muito massa, e mais esses dois também, mas o melhor mesmo, com certeza é o meu, isso aí, valeu.